Fala galera, vou falar aqui do nosso confronto contra o Tubarão Futsal Independente da posição na tabela que determinou esse confronto A partir de agora é um novo campeonato A motivação se renova, o campeonato está praticamente zerado Temos uma pequena vantagem do empate na prorrogação, jogando em casa no jogo de volta Mas isso a gente não pode levar em consideração Já que a equipe Tubarão é bem qualificada, independente da classificação E se a gente quiser passar por eles, a gente vai ter que se dedicar muito Vai ter que trabalhar muito, jogar com muita seriedade No nível alto de competição, para a gente garantir a classificação para a próxima fase Então esperamos um bom jogo lá em Tubarão, um bom jogo aqui em Sorocaba E que a classificação venha para o Magnus Futsal Não perca nesse sábado, Tubarão Futsal contra Magnus Futsal Lá em Tubarão, às 9 horas da noite Conto com a audiência de vocês no Sábado do Sport TV, às 9 horas da noite Um grande abraço, goleiro Thiago Um grande abraço, goleiro Thiago